E aí pessoal, aqui é o William da JAP Curso, estou aqui para convidar vocês a participar da nossa palestra na Expor Peça. Nossa palestra é sobre o sistema ADAS, que é o auxílio ao motorista, uma sigla inglesa, que é auxílio ao motorista, onde envolve câmaras, câmaras que lê faixa, mantém o veículo na faixa, radar, onde tem o piloto automático auto adaptativo e quais são os ajustes que existem quando você faz alguns trabalhos na suspensão do veículo. Exemplo, eu alinhei o veículo, então quem trabalha com alinhamento precisa saber disso. Então após o alinhamento eu preciso de fazer alguns ajustes. Participe da nossa palestra, participe da Expor Peça, aguarde a presença de todos vocês lá.